Já naquele tempo eu caminhava por mim Memo era embalado pelo vento e acordado pelo memo sozinho Nada temo, era assim que eu pensava e hoje ainda tremo Pelo medo que enfrentava escondido Ocultava tudo aquilo que sentia perdido Eu não estava, procurava e não te via até que nasce um dia Isso é da noite escura, é que dói menos a dor do que dói a própria cura O amor nunca perdura, o que fica são palavras, atitudes de loucura E eu pergunto se me amavas, afinal onde é que davas quando tu disseste Que ficavas e casavas, meu menino e tudo o resto Agora sinto esta peste que me dói e que deteste Para que é que me deste tanto para fazeres o que fizeste Eu não dava e tu tiveste, até estava numa de Fá que tudo o resto, aquilo que eu sei é que Não posso mudar o mundo e não posso viver nele Sofro cego, surdo, mudo, mas tenho de viver dele Não posso conviar onde nada é garantido Não posso ser o mesmo, ando de frente é punido Até posso dar tudo, que eu não espero logo em troca Só aprendo ao morro, amarra a corda que me enforca Em mim nada mais toca, tenho orgulho e sou guerreiro No silêncio então mergulho que se lixa o mundo inteiro Esse mundo só vê dinheiro e eu não dou valor a isso Dou amor ao meu herdeiro já que nunca tive disso Dou uma caga para isso porque mesmo que eu precise Só quero calar a dor por detrás do meu sorriso Eu só disse que eu precise, na vida nunca quis muito Uma família tira uns vídeos que me cuidem como eu cuido Se calhar é prudir muito desse mundo de Palermas Ao fazer cair os outros causam suas próprias quedas E eu estou farto destas merdas Um dia pego e explodo, se vens para me afundar Não penetras no meu escudo O meu barco foi ao fundo, cruzei mais de dor a nado Até podes vir com tudo, que não dobras o meu cabo Leva a estupidez a cabo, achar que tu farás por mim Se não fazes nem metade daquilo que eu fiz por ti Já nem dou, nem aí, não me venham com o se Tivesse sido assim, porque aquilo que eu sei é que Não posso mudar o mundo e não posso viver dele Sou por um cego surdo mudo, mas tenho de viver dele Não posso confiar onde nada é garantido Não posso ser o mesmo, ando de frente é punido Até posso dar tudo, que eu não espero algo em troca Só aprendo ao morro, amarra a corda que me enforca Em mim nada mais toca, tenho orgulho e sou guerreiro Não se desce então mergulho, que se lixo o mundo inteiro